Olá, meus amigos. Amigos do canal dos projetos, hoje vamos inserir os blocos, os blocos de louça, então vamos começar, vamos inserir o chuveiro, vamos inserir primeiramente aqui, vou deixar primeiramente na camada, a camada atual de camada bloco. Camada bloco, está aqui. Vou inserir primeiramente uma bancada, uma bancada de banheiro. Procurar. Bancada de banheiro. Comando abrir. Desenho DWG. Comando abrir. Então vou inserir. Criar aqui meu ponto base. Então o ponto base vai ser esse canto. Vou inserir aqui também. Comando inserir. Já está na memória do AutoCAD. Então meu ponto base vai ser essa quina. Está aqui. Vou inserir aqui também. Ela está na memória do AutoCAD. Escala de métodos. E aqui. Vou inserir aqui também. Comando inserir. Comando inserir. . Negocią. Vou inserir aqui o F8. Desenho aqui o F8. tá aqui, vou usar aqui selecionar, vou usar aqui o comando espelhar, aqui e aqui, deseja sim, não, vou repetir novamente, desfazer, desfazer, aqui, vou usar aqui o comando espelhar, pegar aqui o ponto base, aqui, e aqui, não, comando, apagar, um delete, vou usar aqui o comando, mover de m, deixa eu ver se eu consigo pegar esse ponto base, aqui, aqui, me ligar aqui o F8, meu ponto base vai ser o canto da quina do banheiro, já tá aqui, deixa eu ver se falta mais alguma coisa, vou inserir aqui a minha, a minha bancada, comando inserir, comando inserir, vou procurar, a bancada de lavabo, tá aqui, vou inserir, dá um ok de confirmação, a unidade de bloco em metros, aqui, meu ponto base, o canto, aqui, está ficando pronto, já tá ficando muito bonito nosso projeto, vou inserir aqui, vou inserir aqui, nossos chuveiros, vou procurar, aqui, chuveiros, comando abrir, dá um ok, vou usar aqui o comando mid 2, clico aqui, e aqui, vou usar aqui o comando, copiar, dá um cp, e copio, pegar meu ponto base, aqui, meu ponto base, aqui nesse canto do, do banheiro, do box, e aqui, vou usar aqui, vou usar o comando inserir novamente, dá um ok, vou usar aqui o comando mid 2, e aqui, nosso projeto está, pegando o jeito, vou usar aqui o comando inserir, colocar um, um vaso sanitário, procurar ele aqui, vaso sanitário, tá aqui, vaso sanitário, vou abrir, unidade do bloco de metros, e vou inserir aqui, vou usar aqui o comando mid 2, e aqui, deixa eu só medir o tamanho desse vaso sanitário, para estar com 0.7, 70 centímetros, botão comando dist, ok, tá ok, tamanho padrão, deixa eu ver o foto que mais, usar aqui, usar o comando inserir, vaso sanitário, usar o comando mid 2, mid 2, aqui, e aqui, usar novamente, comando mid 2, comando mid 2, comando inserir, confirmar, com ok, comando mid 2, e aqui, esse ponto aqui, e aqui, aqui, também eu vou utilizar aqui o mesmo comando, o comando inserir, aqui, dá um ok, usar aqui o comando mid 2, o comando inserir, e aqui, tá ficando muito bonito nosso projeto, e vou, deixa eu ver, utilizar aqui também, a uma bancada com a pia, com a pia da cozinha, comando inserir, procurar, bancada com a pia da cozinha, panarupa, máquina de lavar, pia da cozinha, pia da cozinha, tá aqui, comando abrir, pegar meu ponto base, essa quina aqui, só confirmar, vou usar aqui o comando, comando, aqui tá ok, aqui o comando, deixa eu ver se ele vai, vai não, aqui o comando estender, vai ver se ele vai, aqui, dá um entre, vai não quer, polilinha, então vou aqui, explodir, aqui, e aqui, selecionar novamente, comando unir, tá ok, inserir aqui, a máquina, com a máquina de lavar roupa, comando inserir, procurar, é guardarupa, tá aqui, máquina, máquina de lavar, máquina de lavar roupa, comando abrir, pegar meu ponto base, essa quina, e aqui, vou também botar um tanque de lavar roupa, comando inserir, e aí, vou inserir, procurar, e aí, a roupa, o tanque, e aí, tá aqui, tá aqui de lavar roupa, Vou pegar meu ponto base Essa quina E aqui Tá quase tudo ok Vou fazer uma abertura De janela aqui Nesse canto Para clarear aqui Na área da cozinha Pegar esse método E também na área De serviço Então vou Deixa eu ver aqui Quanto é o comando dist 1,29m 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 aqui de 29 como é que é de 29 vou trocar aqui minha camada para alvenaria aqui comando linha aqui esse ponto base de ponto 29 ligar aqui o f8 e aqui vou fazer aqui com 10 centímetros comando linha mando linha ponto 1 vou usar aqui um deslocamento de 1 metro e aqui e aqui comando a parar duas vezes já vamos a limpando aqui vou usar aqui o comando copiar cp de copio pega-me esse ponto base vou ligar aqui o f8 aqui vou usar aqui o comando rotacionar pegar esse ponto base pegar aqui o f8 vou usar aqui o comando estender aqui tanto essa janela vai clarear aqui para a área de serviço como a cozinha deixa eu ver onde mais aqui está tudo tudo ok tudo ok e aí 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 e aí